Oi galalinha! Oi galalinha! Dá um like! Dá um like! Meu canal! Vamos! Vem cativar a minha! Uma folha! Você vai escolher que cor? Verde! Verde! Espera aí, tá? Verde, é? Verde! Isso! Vamos lá ver! Abra aí agora para a gente ver! É um peixe! É um quê? Peixe! Põe o peixinho aí do lado da corujita! E a massinha dentro do potinho! É essa aí, Yasmin? Não! Não! Hã? Não! Não! Isso! Vamos abrir para ver o que é que tem? Vamos abrir! Olha! É o quê, Yasmin? É o... Amigo! É seu amigo? Meu amigo! Põe o chapéuzinho dele! Põe o chapéuzinho dele! Aê! Agora põe a massinha dentro do potinho! E põe o chapéuzinho nele, né? Vai pôr ele do lado do... Menino gato, né? Menino gato! Isso! Ele vai aqui! Isso! Isso! Agora guarda a massinha! Isso! E é o quê? Que cor é essa aí? Brown! Brown! Que cor que é em português é? Rosa! Agora você quer o rosa? Que cor é essa aqui em português? Brown! E em português? Green! Marrom! Green! Green! Vamos agora no qual que você quer? No rosa! No rosa! Pega o rosa! Pega o rosa! Eu peguei! O rosa! Eu peguei! O rosa! Que cor que é essa aí em inglês? Pink! Pink! Isso! Vamos lá! Vamos ver o que é que tem no pink! É o rosa! É quem? É o rosa! Olha o rosa! É o rosa! Guarda ela do lado da? O menino gato! Da corujita, né? Que ela é menina! É menina! Isso! O gancho! Como é que fala em inglês? Zul! Isso! Zul! Vamos ver o que é que tem na azul! O rosa! Quem é que está aí? O bebê! É o bebê! É quem? O bebê o que? O bebê panda! É o bebê panda! Sim! Que legal, hein? Ele é menino! Isso! É o menino gato! Isso! Ele fica do lado do menino gato! E agora? Você vai querer que cor? Guarda a massinha no potinho! Opa! Agora você vai querer que cor? Esse! Que cor é essa aí? E o menino gato! E o menino gato! Quem será? Quem será que está aí dentro? O roxo! O roxo! Quem está aí no purple? O menino gato! É o menino! Ai, que legal! Sim! Para você não ficar quieto! É! Sim! Pronto! Pronto! Agora! Guarda a massinha! E o menino fica no lado de quem? Menino gato! Do menino gato! Ele é o menino! É o menino! E agora? Você vai querer que cor? Esse! Esse aqui? Quem será? Quem será que está aí dentro? Vamos ver? Nesse não! Agora não, né? Já foi, já! Não foi ainda não! Não foi ainda não? Então vamos ver outra coisa! Foi agora? Já abriu? Sim! O que é que tem aí dentro? Já abriu! Ah! Quem é que tem aí dentro? Uau! É um dente! É um dente! Ai, que legal! Vamos comer! Vamos comer! E um é para mim? Obrigado! De nada! Hum! Delícia! E agora? A gente vai escolher que cor? Corujita! Corujita! Deixa o potinho do dentinho do lado da corujita, né? Ele é menino! Ele é menino também? Guarda a massinha! Um branco? Como é que fala branco em português? Em inglês? Como é que é branco em inglês? O dente é branco! Sim, o dente é branco! E aí? Como é que é branco em inglês? Massinha! A massinha branca em inglês é? O white! Isso! Vamos abrir! Vamos abrir! O que é que tem aí dentro da white? Vamos dar uma olhada! É o quê? É o cachorro! É o cachorro? O bebê cachorro! É o bebê cachorrinho? Sim! Conseguiu tirar tudo? Não! Tira! Tira! E agora? Você vai escolher o quê? Esse! Esse o quê? O grande! O grande! Tá! Pega ele aí! Eu peguei! Quem será? Quem será? Ah! É o quê? É o Shopkins! É o Shopkins! Que legal, né? E agora? O Shopkins é menina! Ah! O Shopkins é menina! E agora? Você vai escolher! É vermelho? É! Em vermelho em inglês, você vai falar? É o Red! É o Red! Pega ele! Vamos abrir! Vamos ver o que é que tem nele, né? É um cachorrinho! É um cachorrinho? É um cachorrinho! É um cachorrinho! Que legal! E agora? Não tem a sua pata! Tem! E tá aí dentro! Tá dentro da massinha! A outra parte tá dentro da massinha! Puxa! 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 E aí dentro da massinha? Você não tá aí? Ah! Olha! Outra parte dele! Aê! Conseguiu? Aê! Que legal! Ela é menina! Ela é menina! Tá bom! Com menina não dá! Isso! E agora? E agora é a Brown! Uhum! A Brown de novo! Não tem nada! Não tem nada aí? Tem certeza? Ah! Tira tudo pra ver! Ah! Isso a gente já fez, né? Esse já foi! Tá faltando agora só azul agora! O azul? É! Só esse também! Ah! É! Você quer qual? Azul! Hum! Azul é? Em inglês é? Uhum! É o quê? É... É... É o passarinho! É o passarinho! É o passarinho vermelho! Passarinho vermelho! Vem! O cinema! É o Ugly Bird! É do cinema! Você lembra dele? Sim! Você assistiu? E agora? Faltando só? Só o verde! Só o marrom escuro, né? Quem será? Quem será? É a mamãe! É a carurra! É a mamãe! É o cachorrinho do cachorrinho! Tira aí! Tira ela aí! Tira ela aí! Conseguiu? Tá! Não conseguiu não? Vai tirando aos pouquinhos aí! Vai guardando! Isso! Tirou? Vai me tirar? Tira ela! 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 Obrigado.